A gente conversou agora há pouco com a delegada Isabela Joy, a titulada da DEAN, cerca de 50 mulheres então já formalizaram a denúncia, cerca de 29 foram ouvidas, mas devem ser ouvidas, nós estamos bem perto, bem ao lado aqui da Delegacia da Mulher. Se o Douglas conseguir mostrar pra gente, a todo momento chegam vítimas aqui à Delegacia Especializada da Mulher de Anápolis para denunciar contra esse médico. Naturalmente, a delegada Isabela Joy vai fechar o inquérito e além disso, Luares, o Ministério Público deve oferecer a denúncia criminal. Mas eu estou com um advogado de vítimas, o doutor Jonatas Frederico, que vai falar pra gente quais são os direitos que essas vítimas têm na esfera civil. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Apesar da denúncia ser muito importante, é necessária inclusive, todas as vítimas elas têm direito a uma indenização civil, na esfera civil. Entendeu? Decorrente da atividade criminosa que o médico fez. Então, o passo da vítima não acaba simplesmente vindo fazer a denúncia. É o primeiro passo. Mas se ela foi, se sentiu muito lesada, ela tem direito a uma reparação civil também. Nesse caso até quando o psicológico está abalado... Sim, decorrente do dano psicológico, emocional, do abuso sexual mediante fraude. Então, tudo isso se liga e dá indenização por danos morais e todos os restantes a todas as vítimas. Não é exclusivo de uma ou outra, são todas as vítimas. Existe um valor aí que a justiça pode determinar, pode condenar esse médico a indenizar essas vítimas? A lei não é taxativa na questão de valores, é caso a caso, mas existem casos semelhantes que já foram julgados que variam entre 5 e 10 mil reais por vítima. Ok, muito obrigado, doutor Jônatas, por essa participação ao vivo. Portanto, Lóris, além de denunciar, tem alguma pergunta, Lóris? Tá, tranquilo. Doutor, então essas vítimas, de acordo com o dano sofrido psicologicamente, pode procurar um advogado e pedir uma reparação? Sim, claro. Inclusive, até aconselho a todas as vítimas que busquem o seu direito. Não simplesmente parem na denúncia, que elas busquem um advogado para entrarem com esse pedido. Quanto mais pessoas, mais vítimas buscarem, maior vai ser o ânimos da situação e pior vai ser a situação para o médico. Ele deve pagar pelo que ele fez. Existe um tempo para a justiça julgar esses pedidos na esfera civil? Infelizmente, por conta da pandemia, é difícil dizer um tempo. Mas, a partir do momento que entra a pessoa, a vítima, tendo um pouquinho mais de paciência ali, o processo pode ser julgado em questão de 6, 7 meses, um ano, um ano e meio, por aí. Dependendo da comarca, da cidade, que a vítima mora, entendeu? Existem elementos que são juntados para colocar nesse processo civil? A denúncia é o primeiro passo. O que a vítima tiver de documentação que comprove a relação que ela teve com o médico, se tiver mensagens ou o exame que comprove que ele tinha uma relação com ela, tudo isso vai angariar para o processo. No caso que a delegada já apurou, que ele mandava livros, mandava mensagens de WhatsApp, de cunho pornográfico, isso tudo pode ser juntado nos processos? Tudo isso deve ser juntado no processo. Se a vítima tiver qualquer coisa decorrente disso, qualquer uma dessas informações, que tem vítimas que guardaram por diversos motivos, é importante que apresentem para o processo. Se não tiver, não tem problema. Não é um falar assim, você não vai ter direito. Não, você continua tendo direito, entendeu? Mas tendo esse bojo de documentação, facilita ainda mais a defesa. Ok, muito obrigado pelas informações, doutor Jonas. Lores, pois é, é importante denunciar e também procurar um advogado para pedir reparação na justiça.